Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus como isso é bom Fala China Azul, você aí ligado no Cruzeiro Teca A videoteca que tem tudo do maior de Minas E você também ligado lá no Futebol, Mulher e Rock'n'roll Um salve pra quem já me conhece lá Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Neves Eu sou jornalista e é claro, apaixonada pelo Cruzeirão Vou deixar a dica pra vocês, cliquem aqui embaixo no cantinho do vídeo Se inscrevam no canal, meu segundo vídeo aí pelo Cruzeiro Teca E ó, podem aumentar o volume porque hoje eu vou falar dos 5 jogos mais rock'n'roll do Cruzeiro na temporada Vamos lá de volta à décima primeira rodada do Brasileirão Cruzeiro 2x0 em cima do Atlético Paranaense Aquele jogo lá que foi marcado pela estreia do Marinho no Cruzeiro Sabia não? Pois é, ali a aposta do Vanderlei Luxemburgo, né? E parece que o Marinho entrou vidrado no ritmo Thunderstruck do ACDC Naquele jogo, ligadão, chamou a marcação inteira do Atlético Paranaense pra cima dele Acabou sendo coroado lá, premiado com um gol Um passe do Arrascaeta Que inclusive já tinha feito um gol na partida também Até o Walter lá pelo lado do Furacão Na fome de tirar a bola do Marinho Acabou sendo expulso Um ótimo resultado pra gente Uma pena que foi a famosa sorte de principiante, né? Depois disso o Marinho não fez mais nada pelo Cruzeiro Fabrício contra o Eduardo Olha o drible do Fabrício Entrou na área, fez grande jogada Bateu de canhota Arrascaeta emendou de primeira Com o Arrascaeta, jogou pro meio Dominou, bateu na trave Vai tentar de novo O jute de fora Sabia não? Marinho sabe jogar Olha o toque do Marinho O Arrascaeta Trazinha de fundo do Cruzeiro É do toque de canhota Gol Vou lembrar o segundo jogo aí Cruzeiro 17ª rodada do Brasileirão Cruzeiro 2x1 em cima do Palmeiras Também no Mineirão Esse jogo O reencontro ali, né? Com o técnico bicampeão Marcelo Oliveira A gente vem aí meio receoso Quanto a esse jogo Porque o Marcelo tava em ótima fase lá No Palmeiras Mas o Cruzeiro não entregou os pontos Mandou logo um come together Pra cima do Marcelo Oliveira Abriu o placar logo Com 4 minutos de jogo É um jogo bom Um jogo que teve até pênalti Desperdiçado ali pelo Marinho Com boas chances Pra ambos os lados Boas atuações também Dos meninos Alisson Vinicius Araújo Naquele jogo Então Vinicius Entrou na hora Fez o cruzamento No mundo do Cruzeiro GOOOOOOOL Pega Fernando Pá Pega O segundo tempo Pra dentro da área O Cruzeiro vai fazendo a bola girar Alisson foi pra cima do Lucas Bateu o cruzamento Pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Arrasca Eta Olha a chance Olha o Alexandre aí Um terceiro jogo E esse sim Uma vitória bem suada Pra gente Cruzeiro 2x1 Em cima da Ponte Preta Lá no Moisés Luccarelli Talvez o momento mais difícil Nosso na temporada A gente é liberando a zona Demissão do Luxemburgo Aquela coisa O time todo bagunçado Mas a gente foi buscar o resultado Apesar de ter sido muito difícil Furar o bloqueio da ponte Até 45 do segundo tempo Tava 1x1 E cada vez mais Eles colocavam um tijolo No muro ali Another brick in the wall O paredão Marcelo Lomba Fez grandes defesas Mas aos 45 do segundo tempo Como eu disse Tava difícil Furar o bloqueio Mas o abençoado Vinícius Araújo Apareceu pra marcar O nosso gol Com o passe do Williams Garantir a nossa vitória Ali naquele jogo Pela 22ª rodada Williams Leandro Damião Devolução pro Williams Boa jogada Chegada perigosa Do Williams Gool O Williams bate firme Marcelo Lomba Enfiou bola pro Williams Bateu pro gol Marcelo Lomba Marcelo Lomba Opera mais uma defesa Aça aqui em Campinas Sobra do Williams Bateu pro gol Cabeçada no Vinícius Araújo Pegou, largou o Lomba Tocou pro gol Gool Uma rodada depois Uma rodada depois apenas Aí sim uma exibição de gala Do William do Bigode E também a estreia do Mano Menezes De gala também, né? 5x1 aí pra cima do Figueirense Domingo 11 da manhã Mineirão lotado Eu ainda não tinha nem entrado no estádio Tava ali ansiosa Na fila do portão F Fila cheia pra entrar 3 minutos de jogo Escutei lá do lado de fora O primeiro gol do William Um feito histórico Na carreira dele, né? Marcou aí Primeira vez que ele marcou 3 gols numa mesma partida Aliás, né? Ele não se deu por satisfeito E quis marcar o quarto gol Podia até ter pedido ali O satisfaction dos Rolling Stones No Fantástico Mas preferiu mandar Singela homenagem Parabéns pra você Pro Mineirão Aniversário de 50 anos do estádio O William bateu pro gol Gol O William na entrada da área Ele pôr pro meio O William grande jogada Gol Tocou mais atrás Pro William Pro William Pro William Gol É o cara do jogo O William Vai um troco para o Cruzeiro Um para o Figueirense Vai passar Vai fazer mais um O William O William O William Gol E agora um jogo recente Esse também não podia faltar Nessa lista dos jogos Mais rock and roll Do Cruzeiro no ano Cruzeiro 2x1 São Paulo O sol na cara ali Pra gente achar o caminho Desvendar o caminho difícil Quebrar o tabu de vez Contra o São Paulo Ali faz mais de 10 anos Sem conseguir vencer eles No Brasileirão Dentro dos nossos próprios domínios Então a gente sabia Que ia ser um jogo Muito difícil E realmente foi Manda um clássico Muito especial Pra esse jogo Um clássico definitivo E retocável Do Led Zeppelin Cashmere Pois é A turma aí Do Robert Plant Companhia Desventando os caminhos Ali da Cashmere A região conflituosa Da Ásia Central Conflituoso também Sempre os confrontos Entre São Paulo e Cruzeiro Mas o Cruzeiro Jogou como nunca Pra agora sim Vencer daqui pra frente Se Deus quiser Isso daí Cruzeiro quebrou esse tabu Um jogo com uma vontade Infinita do nosso time De ver Grandes defesas Do goleiro Adversário Um belo passe Um passe perfeito Ali né Que poderia ter sido coroado Com um gol de qualquer um Que tivesse vestido A camisa celeste Mas quis o destino Ou o Ariel Cabral né Que o Leandro Damião Fizesse esse gol Então um jogo aí Marcado pela superação No ritmo de muito rock'n'roll Pra gente Dois pro pé esquerdo Bateu pro gol O Dênis desvia Passa Voltou pro gol Rodrigo Dênis outra vez Vai brinca Minutos Gabriel Xavier Jogou bem Bateu pro gol Dênis pega de novo No rebote o William Bateu pro gol E ela passa perto Não dava pro Dênis não Jogou no meio O William Dominou na entrada Na área Briga no meio 35 minutos Ariel faz o lançamento Pro Leandro Damião Em condição de concluir Pro gol E vocês devem estar pensando Cadê os clássicos Nessa lista né gente Não Eu não esqueci dos clássicos É lógico que eu não ia esquecer Dos clássicos Mas é porque eles merecem Uma Um rock'n'roll nacional Uma coisa caseira Assim pra comemorar né E aí eu lembro Dos presidentes ilustres Alô Samuel Rosa Que emocionante É uma partida de futebol né Não é ele que diz Pois é E a emoção foi Que não faltou Nos dois clássicos Primeiro turno 3x1 Lá no Orto Desde que o estádio Foi reinaugurado A gente não tinha conseguido Vencer o Atlético lá E olha Mais surpreendente Nisso tudo A gente tava com o Vanderlei Do Xemburgo Então a gente sabia Que esse clássico Não ia sair coisa boa Mas acabou acontecendo Uma vitória Com gol contra Virada Gabriel Xavier Incendiando a torcida No travessal Teve pênalti aos 47 Cartão vermelho Tudo que podia ter Naquele jogo Além é claro Da vontade infinita Do Cruzeiro De vencer E jogando com o Amé No segundo tempo inteiro O canto ensurdecedor Da torcida Acabou ficando 1x1 Mas a gente não achou O resultado ruim Acredito que nem eles Também Porque não foi um jogo Nada fácil Para eles Limpou Bateu E a defesa Feita pelo Fábio É um movimento Antinatural Ali no caso Desvir de cabeça O William na bola Toca por baixo Gol Falta cometida Pelo Mina Vai ser expulso Vai ser expulso Ele já tem amarelo Vai ser expulso Amarelo no primeiro tempo E olha o Cruzeiro No contra-ataque Com o Alisson E escapou Do Marcos Rocha Pode tocar Para o William Na direita Caindo o Cruzeiro São dois contra um Alisson entrou na área Bateu de canhota Vitor Banda pela linha de fundo Tentou com o William Alisson de novo Tentou Bateu foi travado Charles Mendoza Jogou a bola Atul Em cruzamento Tentou tirar o Bruno Rodrigo Falhou o frato 1 Finalizou a bola Chegou a ser desviado No meio do caminho William na bola Correu bateu Vitor defendeu William bateu Chega o Luan Para tirar Afasta o Marcos Rocha Mas é isso aí Claro com emoção de sobra Nos clássicos Aproveitando que eu estou falando De rock and roll nacional Vou deixar aí meu recado Para o nosso rival do estado O Atlético Mineiro Relembrando Mais vídeos meus Lá no futebol Mulher e rock and roll Deixe aí seus comentários Diga quais foram Os melhores jogos Do Cruzeiro Na temporada Para você E vamos com tudo Para 2016 Saudações Celestes E vamos com tudo E vamos com tudo E vamos com tudo Beijo